Os jovens atrás de mim são concorrentes à primeiríssima edição do Mr. Luanda 2017. E eles tiraram o dia para um gesto muito exemplar. Querem saber qual é? Então, fiquem pra ver. Luanda, sinfonia sereia, é só levida a festa das ondas. Quais são os processos pelos quais passaste? Hoje é a doação de sangue. Foi nos dado um formulário, que é este aqui. A princípio, deram-nos os formulários, que é para nós fazermos uma leitura individual, para analisarmos melhor a respeito dos temas que nos quais estão formulados. E depois vai começar a segunda edição, que vamos ter que fazer o teste, para ver se estamos capacitados ou não para a doação. Depois de preenchermos esse formulário, fomos chamados até a mesa, como vem lá atrás. E fomos questionadas algumas perguntas que aqui se encontram para confirmar. Como quais, por exemplo? Por exemplo, o FAC foi perguntado a data de idade, ou melhor, a minha data de nascimento. Nervoso. Não, não tanto, um pouquinho, mas passa a passo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer mais uma vez a comunicação social por este momento, porque nós, Instituto Nacional de Sangue, sabemos que é o papel importante que a comunicação social representa para este ato que está a decorrer neste momento nas nossas instalações. Temos cá um grupo de jovens candidatos a Mister Luanda, que mais uma vez, dentro das suas ações, acharam que deviam fazer a doação de sangue para acudir as nossas crianças, as mamás, os velhos, que neste momento estão a precisar de sangue nos nossos hospitais. Estás a fazer caras por quê? Diga, caras. Doeu? Não, não doi. Não doi? Não. E tens tantas a fazer uns gestos no rosto meu, estão? Acho que estava a sorrir. Estavas a sorrir? Sim. Por quê? De felicidade? Não, é uma sensação boa. É uma sensação boa? Sim. Doar sangue dá, sim, uma sensação boa? Eu vou estar a ajudar muita gente, muita gente precisa do meu sangue, então é uma sensação boa. Olha o teu colega agora, olha, eles estão a retirar o sangue dele agora. Estás a ver? O que é que tu achas? Um pouquinho merda, mas vou conseguir. Não é? Sim. Tu falas assim, vou conseguir como se fosse algo muito difícil mesmo, mas conscientemente, sentes-te bem ou veste só aqui porque o grupo também está aqui? Não, se eu estou aqui é porque estou bem e antes disso também fui feito as análises, a doutora disse que eu estou bem, então vou doar sangue, vou salvar vidas. Senhora diretora, é regular o número de jovens que vêm para este lugar doar sangue? É regular, mas ainda não é suficiente, está muito aquém daquilo que nós desejávamos. Na verdade, neste momento, as dádivas benévolas de sangue voluntárias constituem apenas 10% daquilo que nós desejávamos para todo o país. Aqui no INS, em particular, nós atingimos taxas de 30%, mas só no INS. Quando vamos para o país todo, essa taxa baixa para cerca de 10,5%. E o objetivo que a OMS almeja é que 100% da dádiva de sangue necessária para cada país seja voluntária e benévola, e não através de familiares. Portanto, nós estamos muito aquém ainda da meta. Apenas 10,5% da população em geral é da dor benévola voluntária. O que é que está na base desta pouca adesão? Penso que é necessário mais informação, é necessário mais sensibilização e também é necessário mais responsabilização de cada um de nós. É preciso cada um assumir esta responsabilidade como sendo sua e não dos outros. É a primeira vez que faz isto? Não, não. Já doei. Já doei mais vezes. É o costume. Depois dessa experiência, vais querer continuar a fazer? Exatamente. Vou continuar a fazer porque doando sangue, sabendo que salva a vida. Então, vamos lutar contra isso, salvar a vida. Estás com um metro e quanto? Eu estou com um metro e oitenta e nove. Tenho um metro e oitenta e sete. Qual é o limite de altura, máxima e mínimo? O mínimo, um metro e oitenta e três. E quem colocou na tua cabeça que podes ser, Mister? Bem, ninguém colocou, né? Tirando as pessoas que já me incentivaram, que têm incentivado. As pessoas dizem? Sim, as pessoas dizem, mas eu sou o meu segundo concurso, eu sou o Mister Rangel. Eu vim concorrer porque é algo que eu sempre quis, quis concorrer como candidato do Mister. E está a ser muito bom, a experiência está a ser boa. Todos os meus colegas têm suas qualidades fortes, sinceramente, são todos fortes. E, é pá, ganhem quem der o seu melhor, né? É a primeira vez que acontece o Mister Luanda? Pela primeira vez. E, então, não devia ser diferente, né? Reunimos os candidatos, cá estamos para fazer essa doação. Uma vez que o doar sangue é salvar vidas, né? E, então, estamos aqui para isso. E somos o resgate. Luanda, beça, angana. O que tem a dizer a estes jovens, os Mister? Bem, a estes Misters, eu tenho que agradecer, em primeiro lugar, a presença. Tenho que lhes dizer que isto é um gesto e que deve servir de exemplo aos outros todos. Mas que não se fiquem por uma dádiva única, certo? Vão ser jovens por muito tempo. Têm muitos jovens à volta, a quem podem e devem promover e transformá-los em doadores voluntários de sangue e que se juntem a nós nessa campanha de mobilização de outros jovens. Para doar sangue, não é preciso ser bonito, não é preciso ser Mister, é preciso ter saúde, ter baixos ou nenhuns comportamentos de risco, ter mais de 50 quilos de peso, ter uma hemoglobina aceitável, que nós depois fazemos análise para dizer se está dentro dos parâmetros ou não da referência e ter uma idade maior que 18 e menor que 65 anos, ok? Não precisa ser Mister. Se for Mister, ainda melhor, é mais lindo, é mais tudo isso. Mas não precisa, precisa ser jovem, ter saúde, ter vontade, ter consciência, ter responsabilidade, ok? É uma responsabilidade social de todos nós. Bem-vindos e voltem mais vezes. Obrigada.